E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Vem Pra Trilha! E hoje a gente sai da cidade do Rio de Janeiro, pega a estrada e vai em direção a Teresópolis, onde a gente vai disputar a segunda etapa do Campeonato Fluminense de Corrida de Montanha. A etapa de hoje vai ser realizada no Parque Municipal Natural Montanha de Teresópolis. Vem com a gente! Vem pra estrada! Vem pra trilha! Vem pra estrada! Estou aqui com o Fábio Borges, organizador de Corrida de Montanha no Rio, em São Paulo. Fábio, como é que é organizar a corrida? Bem, a Corrida de Montanha é pioneira na organização de Corrida de Montanha no Brasil. Desde 2004 que a gente organiza a corrida, são mais de 12 anos. A gente acompanhou toda a evolução da Corrida de Montanha. Os primeiros eventos não tinha nem 30 pessoas, nem 30 corredores. Hoje a gente teve uma prova com mais de 500 participantes. Eu fico muito feliz com a evolução do esporte. Hoje a Corrida de Montanha não acaba mais no Brasil. Já é moda. E as pessoas estão saindo do asfalto pra montanha, né? As pessoas estão buscando a vida ao ar livre, a corrida de maior desafio, só que ainda com a mesma cabeça da corrida de rua. Então, sem muito cuidado. Que recado você quer dar para o pessoal que está vindo do asfalto pra montanha? Hoje um amigo nosso, o atleta, ele trouxe ele sozinho, no corpo dele, nos bolsos. Então dizer que o cara não consegue carregar o lixo dele é impressionante. Pô, é muito lixo que a galera jogou na trilha. Então hoje agora a preocupação nossa é que todo mundo tem cobrado, sempre vem cobrado a Corrida de Montanha. Por isso que a gente coloca esse problema de, ah, tira a água, tira o copo de água. E tem que restringir mais os regulamentos. Por conta disso, né? Falta de consciência da galera de não tirar o lixo. Então essa é a parte triste da história. A gente está vindo uma galera, a gente fica muito feliz, é muito bacana o resultado de ver a galera correndo. Mas por outro lado a gente fica triste, que a gente está num dos maiores parques do mundo aqui em Teresópolis. Uma das regiões mais importantes do mundo, um dos biomas mais importantes. E falta essa consciência da galera. Não só no Campeonato Fluminense, como no Copa Paulista e tal. Então uma coisa que eu falo pra galera, assim, pô, é a mochila, né? O pet não é pátio, a mochila é a extensão do corpo, né? Do corredor de montanha. O lixo que a gente leva, a gente tem que trazer de volta, né? É, tem que trazer de volta. Então essa é a mensagem pra galera, né, galera? Consciência e vamos pra montanha, vamos se divertir. Viu, galera? Vem pra trilha, vem pra montanha. Beleza. 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 Beleza.